Eu estriei o show em São Paulo, no Eruanta, e agora eu estou aqui, depois faço Belo Horizonte, Salvador, Belém, eu faço as capitais. Eu quero fazer esse show mais em capital porque eu quero fazer em teatro, que é um show assim, bem para teatro, a gente fez o show pensando em teatro, uma pessoa sentada, é um show para ser assistido, para ser dançado, diferente dos outros, que era ginásio, só botava aquele som, luz, esse show é mais... Corria muito no palco? É, berrava, rolava no chão, mas os shows eram uma catarse minha pessoal, era uma análise minha, eu estava no palco para só aqueles escancarar, não sei o que. Porque esse show é mais contido, e eu mais contido estou podendo cantar mais, soltar mais a voz, sentir mais o que eu estou cantando, isso está sendo fantástico. Você está menos roqueiro e mais canção? É, porque todo mundo dizia, vai ser um show lá em São Paulo, neguinho dizia, eu dizia em entrevista, vai ser um show mais intimista, as pessoas quando foram no show, falaram, pô, mas é um show de rock, porque o meu material é tudo de rock, eu não posso cantar outra coisa. Mas é um show de rock, mas com uma coisa, é diferente, eu via muito vídeo do David Bowie, por exemplo, o Bowie ele não se mexe, sabe, é uma coisa toda para dentro, toda, sabe, pensada, eu acho, eu quis ir por esse lado. Vocês estão compartilhando o mesmo. Bom, Cazuza, o rock nos anos 60, 70 sempre teve um papel de contestador, né, contra os valores estabelecidos, hoje os roqueiros estão invindicando outras coisas, cobrando posturas políticas, morais da sociedade e das pessoas que dirigem. O que mudou exatamente o rock hoje? Exatamente isso, eu acho que é exatamente isso que você falou, eu acho que o rock, o rock que eu conheci, na minha adolescência, era uma coisa meio assim, sabe, se o governo foi contra, entendeu, era contra tudo, era contra a família, era contra a igreja, era contra o Estado, era contra, a gente era contra. E eu acho que de um tempo para cá, essas gerações mais novas, elas estão reivindicando coisas mais palpáveis, sabe, é diferente, entendeu, é uma coisa, a gente está pedindo um pouco mais de honestidade às classes dirigentes, né, ao mundo em geral, essa preocupação com a natureza que surgiu, que era uma coisa meio assim, embrionária, que hoje em dia é muito forte, para proteger o planeta da gente, então tem várias, o rock talvez tenha se tornado um pouco mais sério, mas sério no sentido desse pedido de, sabe, de uma coisa. O que é o rock então hoje? Eu acho que o rock sempre vai ser a bagunça que quer, o rock, o barato do rock é que o rock é rock and roll, entendeu, é uma coisa basicamente de adolescente, jovem, e ele nunca vai perder essa característica, que é fantástica, né, agora, eu acho que, principalmente eu estou falando mais do Brasil, do rock brasileiro, né, eu acho que o que está ocorrendo hoje em dia é isso, é uma coisa, não é, sabe, buscar a menina na lanchonete com o carro vermelho, mas é pedir hombridade aos dirigentes, é querer morar num país decente, é querer ver o povo da gente vivendo dignamente, é querer ser um país dentro do cenário internacional, um país de peso, um país, sabe, ver a raça da gente vencendo, e ver te ficar pedindo esmola sempre, fudido, então eu acho que essa é uma coisa básica na geração nova, a gente quer respeitabilidade para o Brasil. Isso é uma coisa que tem aflorado em ti agora, ou já é uma preocupação mais antiga? Não, é uma coisa antiga, agora está aflorando no meu trabalho, porque eu comecei a falar mais nessas coisas, eu era muito, eu achava que eu não podia falar sobre essas coisas, porque eu sou uma pessoa que não entende de política, eu não gosto de política, se eu saio correndo, não disseram de política do jornal, eu passo, porque eu acho uma coisa muito legal, agora tem que ter, tem que ter uma política, tem que ter gente fazendo política, então a gente também não pode sair inteiramente, tirar o corpo fora, ainda mais sendo artista e as pessoas ouvindo o que você fala e influenciando essas pessoas que estão numa idade, desfazendo a cabeça delas e tal, então eu acho que eu falei, pô, eu tenho que botar algumas coisas que eu acho, que eu penso, nas minhas músicas também, porque eu achava que, eu tinha uma filosofia meio tão jobinha, aquela coisa, a gente falando sobre o quintal da gente, está sendo internacional, então eu falava sobre o meu quintal, que eram os bares que eu ia, a praia, o Rio de Janeiro, a vida do Rio, e agora eu abri meu trabalho mais para o Brasil, sei lá, entendeu? Mas é nesse sentido então que tu canta na tua música, ideologia, é assim, tu perde uma ideologia, Está faltando alguma consciência? Está faltando justamente isso, ideologia, eu quero uma para viver, está faltando valores nos quais a gente passa a confiar, porque a minha geração, eu tenho 30 anos, foi uma geração totalmente do silêncio, do vazio, da ditadura, a gente não sabia, entendeu? No meu colégio eu nunca tive um grêmio estudantil, não teve nada, entendeu? Era uma coisa que a gente veio falar, entendeu? Os jornais eram censurados e tal, então a gente, era uma geração que a gente foi tudo em cima de droga, de loucura, porque não tinha mais para onde ir, entendeu? Então a liberação da gente foi no corpo da gente, foi a liberação sexual, eram as drogas, as coisas, que foi o mínimo que a gente pôde fazer, porque a gente não podia fazer nada, né? Então eu acho que hoje em dia, está havendo, de qualquer maneira ruim ou não, está havendo uma abertura maior, e as pessoas estão realmente precisando acreditar em alguém, sabe, acreditar em alguma corrente de pensamento, que ideologia é corrente de pensamento, e não encontra, porque está tudo muito, você vê os partidos políticos aqui no Brasil, é tudo muito misturado, você não sabe, você vê um cara falando uma coisa num dia, falando outra no outro, aí um cara tem uma posição um dia, um mês depois tem outra, diversa, então, essa bagunça, assim, que eu quis falar nessa música, né, essa vontade da gente de acreditar em alguém, acreditar num partido que seja, tem que ter uma, né? Tu não tem um partido? Eu voto no PT, e no PV, no Rio, fiz a campanha do Gabeira, fiz a campanha do Brizola, no Rio, porque eu acreditava que o Brioquias ia ser legal, acabou nem sendo tanto, mas, mas enfim, quer dizer, eu sou socialista, eu acho que socialismo é uma coisa, é o único caminho para o Brasil, para um país pobre, é o único caminho. Se tivesse que votar hoje o presidente, o que ele votaria? Hoje? Eu não sei, talvez no Mário Covas, não sei, não sei se o Mário Covas vai ter, se ficar a velha Brizola, Jânio, claro que eu vou votar no Brizola, não vou votar no Jânio, mas é perigoso também, porque o Brizola é um cara muito, muito centralizador, muito, né, mas eu votaria sempre numa pessoa de esquerda, nunca num. Essas reflexões que tu faz hoje da vida, do Brasil, a situação do Brasil, elas, elas, elas mudaram ou foi consequência da doença que tu tivesse? Não, não teve nada a ver com doença, não. As coisas que eu penso, eu penso desde os 18 anos, 17, é o mesmo, o meu pensamento sempre foi o mesmo, isso foi o que eu te falei, eu passei agora a não ter timidez de falar, e aí eu tive essa parada pra pensar que foi pra mim, foi uma dádiva, assim, eu agradeço, agradeço, assim, a Deus por ter tido a oportunidade de parar e de entrar um pouco mais dentro de mim. Um pouquinho dessa coisa de Deus, que também é outra palavra. É, isso sim mudou, a doença me deu uma fé, não, essa coisa toda que você falou antes, não, mas a minha fé, eu não sabia que eu tinha fé, não sabia, eu era agnóstico, ateu, eu achava tudo uma besteira, entendeu, eu sempre tive horror a padre, a tudo quanto se fala de religião, budismo, meditação, vários amigos meus entraram nessa, eu debochava, mas hoje em dia eu sou uma pessoa que, eu tenho um respeito muito grande por quem tem sua religião, eu não tenho religião, mas eu sou, estou profundamente religioso, porque eu precisei encontrar fé em mim pra continuar vivendo, então isso foi uma coisa, foi um grande encontro meu, nesse último ano pra cá, com a fé que eu tenho. As pessoas que gostam de ti, elas têm, claro, uma curiosidade incrível de saber como é que está agora, se recuperasse uma boa... Ah, eu estou ótimo, eu sempre falo, gente, ó, faço quarto, dou cambalhota pras pessoas, porque é bacana até, acho que eu sempre se preocupo na rua, quando eu saio, as pessoas, pô, você está legal. Eu virei uma pessoa muito positiva, sabe, eu acho que a gente tem que pensar positiva, a gente tem que, sabe, Deus é mais, a gente tem que, sabe, a gente não pode deixar o baixo, o mundo tem muito lixo, sabe, que nem o Caetano fala, se o mundo é um lixo, eu não sou. Eu descobri isso, sabe, que a gente, apesar da gente viver nessa solidão, nessa, tudo errado, nesse planeta errado, sabe, no meio de tanta inveja, de tanta pobreza, a gente tem que, apesar disso, tem que, obrigação de ser feliz, sabe, porque é uma coisa que até ajuda. Tu, tu, falaste, né, da, fui criado na rua e tal, e aí eu me lembro... Eu não fui bem criado na rua, eu, na minha adolescência, eu, eu sou uma pessoa de rua, eu gosto de rua, eu gosto de bar, eu gosto de, sabe, é o meu jeito. Sim, e aí eu me lembrei também das tuas letras, né, que tem alguma coisa de poesia beat, né? Tem demais. O que que tem a... É poesia beat, é, a poesia beat foi uma coisa que chegou meio atrasada. Eu comecei, quer dizer, acho que o meu básico é, realmente, é a música, é a música brasileira, não é o rosa, é pra cá, cartola, sabe, lupicínio, muito lupicínio. Lupicínio talvez seja a maior influência em mim. Esqueciam-se, foram a... Lupicínio foi a dor de cotovelo e tu e a fratulice... A fratulice posta, é. Seu Ezequiel Neves que fala, é uma frase, eu adoro a frase. Mas o lupicínio, do momento que eu ouvi ele, que eu tive... Porque o lupicínio não era muito comum, garoto de 12 anos, eu ouvi, mas o meu pai tinha muito em casa, Então, eu ouvi muito. E foi a coragem do lupicínio de falar, de tocar na ferida, de usar palavras bregas. O lupicínio não é muito brega, né? Uma coisa... O brega no sentido de não ter vergonha dos sentimentos mais baixos, entendeu? Vingança. E, enfim, uma coisa que a minha geração era a moda atrás de milhão, era tudo bem, entendeu? Maravilha. Sabe, não existia a palavra ingratidão, por exemplo. Eu uso essa palavra numa música, ingratidão, leve-se em ingratidão. Então, eu acho que tem que ser muito corajoso pra falar esse tipo de coisa. Porque são sentimentos que a gente tem, né? Então, o lupicínio sempre me fascinou por esse lado dele, dessa falta de pudor dele. De falar no lado escuro mesmo. E aí, quando eu descobri o Jack Eruac, Alan Ginsberg, Gregory Corso, toda essa rapaziada, eu já tinha essa coisa do lupicínio. E eles têm isso mais ao triplo, né? Eles são... Quer dizer, eles vomitam o lixo da América de uma maneira impiedosa. Então, eu não sei nem se foi uma coisa assim, olha, eles estavam fazendo uma coisa no piscínio que eu já tinha. E eu não sei até que ponto mudou a minha maneira de escrever, mas deve ter mudado. Principalmente porque eu procuro sempre escrever com a linguagem que eu falo. Eu jamais usei um tu numa letra, assim, por exemplo, sabe? Porque no Rio a gente fala você, você vai, né? Vieste, eu não uso português muito elaborado. Mas português é o português que eu falo na praia, entendeu? E é uma coisa bem básica, mas eu procuro tentar continuar assim, porque eu acho que eu chego mais nas pessoas. E hoje, o que que tu lês, assim, pra toda a nova geração? Um dê, eu me acho um dos bons. E aí, o que que tu lês, né, pra ter essa fluência, assim, essa... Eu não sou uma pessoa que lê muito, não. Eu não sou um intelectual, por exemplo, como... Eu sempre falo, pô, o Lobão, por exemplo, um cara que é meu amigo que eu tô mais perto, assim, um cara que... intelectual, um cara que lê, paca, não sei, que o Renato Russo também. Eu sou um cara que eu... Eu leio como todo mundo. Não, sabe? Agora, eu me preocupo em... Eu gosto de ler, me preocupo em saber o que tá sendo lançado, né? E leio muito poesia. Eu agora tô lendo o William Blake. Nunca tinha lido dele. Tô fascinado, porque eu comecei a ler ele num período da minha vida que ele era muito místico, o Blake, né? Muito visionário. E eu tô apaixonado por ele. Tenho lido, assim, tudo que cai na mão do Blake, eu tenho lido. Ela já vem num ritmo, eu já faço o refrão, levada, sabe? O C da música, né? Que é a terceira parte que muda, eu já tenho um... Todo o encadeamento que é de melódico. E a poesia, não. A poesia, eu trabalho com a palavra crua, né? É esculpir a palavra. E isso, eu realmente não sou. Você não faz isso? Eu faço, mas não é... Talvez eu seja o próximo... Eu escrevo muita poesia, mas é uma coisa que tem que... Vai ser devagar. Agora, como eu comecei a fazer coisas diferentes, em termos de música, tô fazendo coisa pra teatro, coisa pra cinema, tô me tornando um compositor profissional, vamos dizer assim. Eu sou um compositor, me considero um... Agora, hoje, um compositor profissional. Vivo disso. Fiquei um ano e meio sem fazer show, ganhando dinheiro, fazendo música pros cantores gravarem. Então, quer dizer, isso é uma coisa... Já é uma novidade. Pode ser que ano que vem eu tenha cheio com um livrinho. De bar do braço. De bar do braço, é. Eu até... Eu tava te falando do Trim para as Estrelas, né? Que tá tocando bastante aqui. E a outra, como é que é a... Aquela bossa nova. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Essa aí também é a mão, bassinha. Pois é. Como é que é essa? Essa é New Boss, a outra é Old Boss. Bossa é velha. Eu sou de Bossa velha. Como é que é essa história de bossa nova? O que que tá te levando a fazer uma bossa nova e tal? Bom, bossa nova foi uma coisa... Porque eu nascido na bossa nova. Meu pai, ele é produtor de disco. Hoje em dia, ele é diretor do São Livre. Mas ele foi produtor da Poligrana há muitos anos. Ele que lançou Naralhão. Todo esse pessoal de bossa nova. E a minha casa vivia com essas pessoas. Eles dirigiam na minha casa. Eu vivia com essas pessoas. Eu via bossa nova o dia inteiro. Então, isso é uma coisa que não... Entrou dentro de mim. Entendeu? Eu nem fui procurar, não. Eu já tava lá, entendeu? E eu sempre compus de bossa nova e tal. Mas eu não tinha muito a ver no momento que eu tava. Eu tava numa fase mais rock. E esse disco eu resolvi fazer o lado B dele. O lado mais pra pessoa vir. Entendeu? Com a namorada, sozinho. Sabe? Não é grande um lado que eu vou pôr numa festa. E o outro lado tem... Você pode voltar numa festa e dançar. E eu gosto disso. Eu gosto muito desses discos dos Stones, por exemplo. Que é um lado pauleiro e no outro umas coisas mais country. Mas eu gosto de uma opção ao ouvinte, né? O cara que compra o disco. Eu, como consumidor de disco, gosto. Então, eu achei que eu queria fazer isso nesse disco. Então, quer dizer, tem o faz parte do meu show, que é uma homenagem ao João Gilberto, assim, total. Que é o meu ídolo total. Eu adoro ele. E é essa. E essa aí, a letra e a música são? Não, é a música do Renato Ladeira. E a letra é minha. As três são Boas Novas, A Orelha de Eurídice e... E Assassinado da Flor. São as três do lado A primeiras que abrem o disco. Tem ideologia e tem essas três. Que também é uma coisa que eu não costumo fazer muito. Que nesse disco eu fiz, que é compor. Eu sempre que eu faço uma letra, eu faço uma música junto. Mas eu nunca aguardo a música. Eu sempre dou para um parceiro. Dou para o Frejá, dou para o Lobão, dou para o Leone, dou para o Nilo. Porque eu sou limitado musicalmente. Eu não toco o violão mal. Eu não sou um cara... A gente tem que ter desconfiamento. Mas essas três músicas eu mostrei para o Nilo. E o Nilo falou, pô, tem gravata, é o máximo. Me deu uma força. Ele é um músico que eu respeito. Mas é uma coisa que seja... Eu fiz assim... Não pretendo virar, fazer música e letra sempre. Preferem dar para outros... Para órgãos mais competentes. Casusa, tu exerce uma grande influência, eu acho, em termos de público sobre as pessoas. Como é que tu encara e se enfrenta? Você recebe muita cara? Hoje em dia, muita quilos. Porque eu criei uma posição... Eu sempre fui muito falastrão. Eu sempre falei muito em entrevista. Sempre me coloquei muito, assim, na minha vida e tal. E isso... Uma coisa assim que no começo me deu muito medo. Quando comecei a receber muita carta, as pessoas meio que botam a vida delas na tua mão. Sabe? Me mandam carta pedindo conselhos. Se foge de casa ou não. Se faz isso, se faz aquilo. E eu fiquei meio brilado no começo. Eu rasgava, nem lia. Hoje em dia, eu já estou com uma coisa mais tranquila. Assim, sabe? De achar que é isso mesmo. Que eu tenho mais aqui. Que eu tenho... Pô, eu estou no fogo, estou na chuva para me molhar. Então, aí eu comecei a lembrar. Eu, adolescente, eu também era o maior tiete que existia. Por exemplo, o Luiz Melodia. Eu não perdi no show dele. Se o Luiz Melodia fosse na... Não sei aonde, no interior da cova da Retranca, eu ia ver o show dele. Compreava todo... O disco dele saiu, eu era o primeiro que estava na loja e sugava cada palavra que ele cantava. A Rua Ângela Rorroa também. O Caetano, o Gil. Então, quer dizer, eu fico pensando. Pô, essas pessoas... Sabe, eu ia em camarim, enchei a tapa, pedia autógrafo, tudo. E eles sempre me receberam muito bem. Depois eu fiquei amigo deles. Mas na época, não. Ele era um garoto a mais lá que encheu o saco deles. Eles sempre foram muito gentis. Então, eu tento ser gentil também com as pessoas que gostam de mim. Eu sou até... Sabe, dou até com esses dentes que nem dá tanta. Eu faço questão de abrir o camarim depois do show, abraçar todo mundo, beijar, ganho presente. Sabe, eu não respondo as cartas, mas eu peço para a minha empresária ver os endereços, mandar uma foto, autografar. É um besteiro. Eu acho que a gente vive deles, do público. Entendeu? A gente não pode maltratar essas pessoas. Pelo contrário, você só existe por causa deles, né? Tu tem a impressão, assim, que teu destino era esse, era ser cantor de rock? Nunca tive a menor dúvida de que eu só ia ser feliz num palco. Eu não sabia se eu ia conseguir, podia estar aí feliz. Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui. Se tu não conseguisse, vamos dizer assim... Não, eu ia ser jornalista. Você era pessoal? Não, eu estudei comunicação e tudo. Pelo menos era um meio, eu sendo jornalista, era uma maneira de eu estar ali, perto das fontes criadoras. E eu cheguei a trabalhar, trabalhei como divulgador, de gravadora. Não me formei, não. Fiz um ano, eu abandonei. Mas era uma coisa que eu falei, pô, se eu fracassar, se eu não conseguir, aí pelo menos eu sei que eu escrevo bem, que eu tenho um texto legal, não sei o que. Aí pelo menos eu vivo ali perto das pessoas, eu vivo ali no meio. E tu falaste... Mas eu nunca pensei em outra coisa. Mas como é que escreve assim? O Opelim. Tinha aquelas músicas que eu... Bem fáceis, lá o menor, venindo para mim. Mas aí quando pintou o Barão, foi que eu peguei o microfone, me vi num palco, aí que eu vi que... Falei, pô, agora eu me achei, entendeu? E acho que é uma grande felicidade minha, ganhar dinheiro, quer dizer, ter minha função no mundo com uma coisa que eu adoro, entendeu? Às vezes eu estava... Eu tenho os insights antigamente, que são os astros antigos que batem. Eu estava ensaiando assim, com os meninos da banda, aí. Me deu uma coisa, porque eu vi todos eles, todo mundo tocando, prestando atenção no seu instrumento, um olhando para o outro. A gente rindo. Falei, gente, que sorte, porra. Eu estou aqui trabalhando e isso é um prazer, eu gozo fazendo isso. Quer dizer, eu acho que... Eu li uma vez que 80% das pessoas no mundo trabalham em coisas que não gostam. Só trabalham para sobreviver. E 20% realmente... E eu sou feliz de fazer parte desses 20%. Acho que é uma... Pô, eu agradeço a Deus, assim, porque é o que eu gosto. Tu não teve dificuldades financeiras na tua vida, assim, né? Não, não. Nunca tive. Na zona sul do Rio? É. Nunca tive problema com dinheiro. Nunca. Pelo contrário. Sabe aquela música do Traja Rigor? É... Que o pai dá tudo. Era assim... É... É que ele não tem quanto a se rebelar. Eu era um rebelde totalmente sem causa, porque assim, fiz 18 anos, meu pai andava no carro. Quer ir para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos. Quer ir para os Estados Unidos, quer ir para os Estados Unidos, sempre tive tudo, meu pai sempre teve possibilidade de me dar tudo, né? Então, isso é até uma... Até uma... Às vezes eu fico meio... Com inveja de... Colegas meus que tiveram que ir à luta, passaram fome, vieram não sei de aonde, batalharam. Eu acho que deve dar uma... Quando você consegue o que você quer, né? Eu não. Eu sempre tive... Foi tudo muito fácil para mim. Quer dizer, teve uma época que tinha tudo para contestar, mas não... Eu contestava, mas... Eu contestava, mas não tinha que contestar o porquê contestar. Não tinha porquê, é. E agora... Inclusive porque o meu pai e a minha mãe são pessoas modernas, eles... Eles sempre... Lá em casa sempre foi uma coisa muito aberta, em termos de tudo, entendeu? Nunca, entendeu? Já problemas que amigos meus, gente que andava comigo, tinha com pai e mãe de caretice, do pai não aceitar, não sei o que. Mas comigo nunca teve, eles sempre me aceitaram numa boa, sempre foram loucos, ótimos. Então, realmente eu não tinha esse conflito de gerações, assim, eu passei bem... É, mas eu me revoltava então contra o mundo, já que eu não podia me revoltar contra meus pais. Eu sou filho único? Eu sou filho único. Bom. Porta do... Isso é uma coisa meio mística, assim, né? Tem a dúvida e o medo. Aí você quando passa por ali tem a... Né? Você encontra Deus, não sei o que. Mas eu acho que a dúvida e o medo são dois guardiões da sanidade. Você quando duvida, você quando sente medo, você está... Você é uma pessoa sã, senão você fica louco. Você vira um maluco desse de rua, você vai pregando o amor, a verdade, acha que você conhece a verdade. Não. Eu sempre, por mais que eu me entregue uma coisa, eu sempre tenho uma pontinha de dúvida. Sempre tenho uma coisa, que isso é importante, para a cabeça da gente. Duvidar de tudo, sempre. Tu sempre tem medo do amor? Tive, todo mundo tem, né? Hoje em dia eu não vou dizer que eu não continue tendo, não. Só que eu encaro diferente. Eu perdi o medo de viver. Então quando você perde o medo de viver, você perde também o medo de morrer um pouco. Tu falaste bastante assim, né? A parte de religião, que eu não religiado, sabe? Mas tem alguma coisa... Como é que tu vê as drogas hoje? Em todo tipo, desde a maconha? Olha, as drogas para mim foram fantásticas. As drogas me abriram a minha cabeça, muito, sabe? Na minha adolescência, foi uma coisa que me ajudou a conhecer mais as coisas, entendeu? Mas é uma coisa pessoal minha, entendeu? Eu não aconselho, a droga que é barato, não. Inclusive hoje em dia eu sou uma pessoa careta, praticamente. Eu só bebo. Eu não transo mais, assim, com drogas que eu transei. Mas eu transei por experiência. Não era para ficar doido. Era uma experiência minha, pessoal. De conhecimento. Agora, a droga é uma coisa ligada à religião, né? A droga é uma coisa religiosa e você tem que saber transar com esse respeito religioso. Você não pode sair por aí tomando ácido, fumando, bebendo. Você tem que, quer dizer, todas as religiões têm o vinho, né? O vinho na católica, nos índios é o daime, é o chá. Cada um tem os rituais, né? Para você poder sentir Deus melhor. Agora, isso tem que ser feito com muita calma, com muito respeito. Você não pode usar droga assim. Eu acho que a maioria das pessoas que dançaram com droga, elas não souberam, não viram esse lado religioso da droga. Carruza, independente do diagnóstico real da tua doença, você prefere manter reservado, porque adoeceu todo um dos palhotos que estava com esse problema. Não, mas isso é, eu acho que é até comum. Até com outros artistas, né? O que você pensa disso? Olha, eu sempre falo isso, eu acho que essa coisa de AIDS virou uma coisa muito promíscua. A promiscuidade não veio nem da imprensa. Você vê em Paris, na Europa, você não vê notícia de AIDS. Porque é uma coisa que dá uma paranoia nas pessoas. Quer dizer, é um vírus que está aí, entendeu? Tomara que tenha uma cura, entendeu? E agora, a maneira como foi colocada nos Estados Unidos e no Brasil, que são duas imprensas muito sensacionalistas, é uma coisa que eu acho um absurdo. É uma coisa médica, que os médicos estão resolvendo, é uma coisa que você pode prevenir, entendeu? O meu comportamento mudou completamente depois da AIDS, de todo mundo que eu conheço. Ninguém mais é o que era, entendeu? Todo mundo está mais namorando mais, vendo por que é uma coisa que passa pelo esperma, enfim. Agora, eu acho que ela é tratada pela imprensa aqui de uma maneira muito lesiâmica. Mas como é que tu defines esse tratamento? Esse tratamento está sendo usado pelos conservadores? Totalmente, pela igreja. A igreja está gozando, né? Uma nova moral. A igreja, eu até desconfio que esse negócio virou da AIDS, foi, sei lá, foi alguma coisa da CIA com o Vaticano, porque não é possível, porque não veio cair como uma luva no modelinho direitista, né? Do Reagan, da igreja, porque a volta à família, a volta à moral, a volta à pátria, família, religião. TFP, total, uma monogamia. E eu tenho muita pena, sabia, assim, dos adolescentes de hoje em dia. E eu converso, assim, com garotada de 14. Um filho de um amigo, ela falou assim, porra, essa porcaria vai cair logo na minha hora. Ele com 14 anos, sabe, querendo transar, com todo mundo, tem esse. E, porra, eu acho uma sacanagem com essa garotada. Agora, eu acho que também esse negócio, eu já vejo hoje em dia, no começo era aquela paranoia, hoje em dia eu já sinto que as pessoas estão mais, sabe, estão mais relaxadas, assim, sabe? Estão usando sua camisinha quando não conhecem a pessoa. Mas está todo mundo transando do mesmo jeito, está todo mundo se amando, uma boa. Mas não foi o golpe, não? Não, eu acho que o golpe não chegou a dar certo. Houve uma parada, uma coisa, assim, mas não... Valeu um alerta. Valeu um alerta e tudo, mas eu não acho que vai mudar, que vai ficar todo mundo agora rezando em casa. Não, não mesmo.